Abertura 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 Boa noite, queridos irmãos. Bom estar aqui com vocês. Principalmente depois desse preparo, que é um preparo que já nos leva a uma reflexão, a uma serenidade, a busca de conforto, a busca de ação, porque esse convite do trabalho é um convite constante, que está sempre sendo oferecido para nós como oportunidades de crescimento. Então, essa mensagem, como bem trouxe a Sheila, é essa oportunidade que a gente não pode simplesmente achar que a gente vem numa casa espírita ou a gente faz o culto do evangelho no lar, em que a gente vai receber as dádivas divinas e não fazermos a nossa parte. Deus, misericordioso e bom, está sempre nos envolvendo e nos dando essas bênçãos, sim. Mas para que essas bênçãos possam se tornar produtivas, elas têm que ser que a gente possa levar adiante ao nosso próximo através do nosso trabalho. Então, muito obrigada, Sheila. Foi muito gostoso. Então, a gente vai falar hoje de terapia do amor. Então, terapia do amor é uma coisa que, principalmente os palestrantes que estão aqui falando, parece que o palestrante é que sabe. Não, é porque o palestrante realmente precisa ouvir aquilo. Então, a gente vai falando e vamos cada vez mais ouvindo o que a gente tem que exercitar. Então, vamos seguir adiante. Vamos. Para a gente falar de terapia, para falar de terapia do amor, a gente tem que falar primeiro o que é uma terapia. Mas eu convido a vocês que, antes de falar de terapia, vamos falar um pouquinho do que é a saúde. O que vocês acham que é a saúde? Bom funcionamento do corpo, da mente, equilíbrio total. Bom, então, temos uma definição. Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. Que é o que vocês estão falando. Não é nenhuma novidade. Tem uma outra definição que nos lembra de que todos nós somos seres integrais. Como o Joana de Anjos bem gosta de nos dizer. Que nós não somos só esse corpo e só o espírito. Eu tenho toda uma complexidade envolvendo a cada um de nós. Então, saúde é a realização real da conexão criatura com o Criador. É esse equilíbrio. É estarmos envolvidos nesse equilíbrio das leis que governam o nosso planeta, o universo. Se estamos em equilíbrio com todas essas leis divinas, essas leis naturais, estamos, então, com saúde. Onde podemos nos dizer que estamos em perfeita comunhão com o Pai, com o Criador. Quando algo sai, quando nos distanciamos desse equilíbrio, então, o que acontece? Vem a doença. Então, podemos falar não só em questões físicas, questões mentais e sociais, como as nossas questões emocionais, as nossas questões espirituais. Então, na medida que estamos equilibrados com todo esse conjunto, então, temos saúde. Alguma coisa saiu desse equilíbrio, então, apresentamos um quadro de doença. Então, a terapia é um recurso para quê? Para se reestabelecer esse equilíbrio, essa harmonia, essa saúde. Então, falamos um pouquinho de terapia. Aí, vamos falar agora de amor. E aí, a gente vai ler uma passagem do Evangelho de Mateus, em que Jesus foi indagado qual era o maior mandamento. E Jesus lhes disse. Todo mundo sabe, mas é bom a gente revisitar. Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Então, é uma conexão com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Amar é esse equilíbrio desta conexão. Se a gente for no Evangelho, enfim, junto desses, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Amar ao Próximo como a si mesmo, no item A Lei do Amor, existem as instruções dos Espíritos. A primeira dela, um resumo é, o amor resume a doutrina de Jesus, toda inteira, visto que este é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Então, é um processo. Não é isso? Nós passamos, então, dos instintos até chegar aos sentimentos. Nos lembrando ele, Lázaro, que passamos pelas sensações. Mas é um processo. É algo que acontece. Apesar, como diz ele, ainda estarmos muito próximos à nossa fase de instinto, não quer dizer que isso seja negativo. Porque esses instintos, eles têm que ser transformados e não eliminados. Porque muitas vezes a gente quer simplesmente jogar fora. E isso é tão difícil. Por isso que se torna difícil. Porque a gente não pode simplesmente arrancar de dentro de nós uma coisa natural, de Deus. É uma questão da gente saber transformar, acomodar, direcionar. Então, ele nos lembra muito isso, Lázaro. O próximo é Fenelon, que diz que o amor é de essência divina. E se todos nós somos criaturas divinas, criadas por Deus, né? Essa essência divina está em todos nós. Não é bonito isso? Não é privilégio de ninguém. E ele nos lembra, Fenelon, que até mesmo aqueles espíritos mais endurecidos, aqueles espíritos que nós chamamos de assassinos, né? De, enfim, de contrários à lei. Mesmo eles possuem dentro deles essa capacidade de amar. Essa fagulha divina. Que por alguém, ele diz até mesmo por alguma coisa, eles têm esse sentimento dentro deles. Então, é de essência divina. E ele justamente nos convida nesse instante a esse trabalho de amar ao próximo como a si mesmo. Nos lembrando que essa essência divina, que é a capacidade que a pessoa pode se rejubilar de poder sentir o que um outro irmão seu está em sofrimento. Estar junto dele. De perceber o que o outro sente. De poder e querer fazer alguma coisa em favor daquele que está no seu ramo, no seu círculo de alcance. Então, a de essência divina está em todos nós. E um terceiro, que era um integrante da sociedade espírita, já desencarnado, nesse momento, sendo como um médium de outros espíritos. Então, ele traz a mensagem de outros espíritos da espiritualidade. Ele diz que o amor é ser leal. Leal no sentido de fazer ao próximo aquilo que gostaria que fizessem a ele mesmo. E não fazer ao outro que não gostaria que fizessem a ele. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhes alívio. É perceber que, muitas vezes, a causa do sofrimento do outro está em nós. E não termos medo, não termos vergonha de entrarmos dentro de nós e percebermos quais são essas causas e saná-las para que possamos levar alívio àquele nosso irmão. Sendo nosso irmão, nesse capítulo, eles lembram muito bem quem é nosso irmão. Seja não só os nossos entes queridos, porque esses a gente sempre quer proteger, mas todos os nossos irmãos em humanidade mesmo. nações, vizinhos, ali de porta, ali da fora. Enfim, quem é o nosso próximo? Temos que nos lembrar disso. Bom, e só mais duas definições que Leão Deni, eu acho ele um grande poeta, como dizem, do espiritismo, ele nos traz que o amor é o olhar de Deus. É saber que cada criatura ali tem a sua importância. É estar olhando para cada um de nós individualmente. Olha que fantástico isso. Individualmente, no universo inteiro criado por ele. Então, este amor é o olhar de Deus. Nos consola, nos acalenta, nos dá forças, quando a gente lembra disso. E é ter na alma uma força que nos eleva acima da matéria. Por quê? A capacidade que nós temos de desenvolver este um dia, um amor pleno, ele começa lá como uma fagulha. Mas que é para quê? Para que a gente possa alcançar a nossa meta de nos espiritualizarmos. De nos entendermos que somos sim espíritos que hoje utilizamos da matéria para nos manifestarmos. Mas que à medida que nós vamos desenvolvendo este amor que está dentro de nós como fagulha, e desenvolvê-lo, e transformá-lo, e aumentá-lo, nós vamos, então, nos elevar acima desta matéria. Bom, então vamos voltar para falar dessa terapia do amor. Então, nós temos uma doença, né? Que muitas vezes, e não necessariamente todas as vezes, essa doença apresenta uma dor. E essa dor, né? Já tivemos oportunidade várias vezes de falar sobre isso, de que a dor, ela é uma forma de nos chamar a atenção. Porque muitas vezes a gente nem percebe que estamos doentes, né? Que algo está fora dessa harmonia. E a dor, então, serve como um... Ei, se liga aí. Tem alguma coisa acontecendo. E a gente vai percebendo. E a gente vai percebendo. Mas, ao mesmo tempo, é um freio. Para a gente se ligar. E é um freio. Por quê? É aquele velho exemplo, né? Se você está com um pé quebrado e você não tem dor, você vai forçar, vai forçar e você vai acabar esmigalhando o seu pé. Mas, se você tem uma dor, você vai frear os seus movimentos, você vai ser mais vigilante do que você vai fazer para ver quais são as consequências do que você vai estar fazendo com o seu pé. Então, a dor é isso. Chama a atenção e é um freio. Só que, às vezes, tudo isso tem uma percepção muito maior. Que é quando a gente olha isso como... Ai, meu Deus do céu, eu não aguento. A gente se lamenta. A gente culpa Deus. A gente culpa os outros do que está acontecendo. E a gente sofre com isso tudo. Por quê? Porque a gente não parou. Não refletiu. Por que eu estou passando isso? Principalmente nós, espíritas, que já temos essa belíssima lei de causa e efeito. Que nós já sabemos de que as consequências que hoje sofremos são de atos que cometemos no passado. Seja nessa vida ou numa anterior. Então, quando a gente começa a se aperceber disso. De usar essa razão que nós conquistamos e perceber que, poxa, hoje eu estou com esta dor porque eu tenho que passar por essa dor por uma educação que Deus me deu como uma ferramenta de alavancagem. Quando a gente se percebe disso e a gente aceita isso, o nosso sofrimento, então, ele se reduz. Apesar da dor permanecer, nos convidando a procurarmos uma solução para aquela dor. Não que vamos ficar de braços cruzados esperando que a solução caia para o céu para suavizar a nossa dor. Não. Nós, como trouxe o preparo da noite, nós temos que ser operantes, trabalhar. Não só em favor do outro, como em favor de nós mesmos. Então, a dor do outro nós também podemos aliviá-la. Assim como a nossa própria dor. Temos obrigação de buscar isso. Não podemos nos acomodar. Resignar, sim, mas não acomodar. E ao invés disso, quando a gente consegue perceber que ou um outro está doente, ou eu estou doente, então, nós aplicamos uma terapia. No caso da noite de hoje, nós estamos falando, então, da terapia do amor. E aí temos que nos lembrar do que é o ser e do que é o estar. Quando a gente fala de que estamos doentes, a gente tem que lembrar que é um momento. É uma fotografia. E não um estado permanente. Não sou doente, ou ele não é doente, ele está doente, ou eu estou doente. porque isso facilita muito. Porque muitas vezes a gente rotula, né, as pessoas, ele é um doente. Não, coitado, ele está doente. Assim como nós também, quantos momentos de nossa vida estamos doentes. Mas muitas vezes a gente não se dá conta disso. Então, a gente tem que primeiro identificar isso. Se eu ou o outro está doente, é porque ele então pode sair desse processo e reencontrar o equilíbrio. Usando a terapia do amor, nós podemos ser esse instrumento de trabalho. Desse reequilíbrio. Na medida que vemos no outro aquele ser divino. Aquele ser que ele é perfectível. Estamos só em estágios diferentes de evolução. Somos todos iguais. Mas estamos em desarmonia com o bem. Então, essa diferença da gente se ver assim, e ver o outro assim também, porque isso aqui não é privilégio meu, né, é privilégio do outro também, de que ele está no momento ainda precisando se estabelecer um novo processo de reequilíbrio. E aí é que entra então a outra fase do tornar-se. Porque se todos somos perfectíveis, também nós podemos nos tornar perfeitos. Eu posso me tornar perfeito, para isso eu preciso da minha ação, da minha consciência, mas o outro também pode se tornar perfeito. Que depende dele, mas que nós também podemos auxiliar nessa jornada. Olhar no outro, aquela dificuldade que está ali, meu Deus, como eu tenho dificuldade com aquela pessoa, mas peraí, ele é um espírito como eu sou, e que também pode se tornar perfeito como eu também sou. Estamos em níveis diferentes de aprendizado, eu desenvolvi algumas qualidades, mas ele também. Eu tenho algumas dificuldades como ele os tem. Não podemos dizer que aqui somos perfeitos ainda, mas temos a referência, assim como nós temos a referência que Jesus veio aqui, nós também podemos levar essa referência através dos nossos exemplos. não podemos exigir que o outro saiba desse exemplo de Jesus, nem sempre ainda chegou aquela pessoa, essa oportunidade de conhecimento, mas através dos nossos exemplos, nós podemos levar o Jesus vivo até ele, que é muito melhor do que o Jesus só das palavras. E quem é esse Jesus? Jesus é esse que disse, eu irei e lhe darei saúde, na passagem que um centurião foi pedir ajuda de Jesus para curar um servo dele, e ele disse que não precisava nem de Jesus ir até lá, e Jesus ficou encantado com a fé desse centurião que não viu essa fé desse tamanho em Israel. E ele disse, eu irei e lhe darei saúde, só nesse movimento de fé. É esse Jesus com os nossos exemplos que é o que a gente quer levar para nós mesmos e para aqueles que por algum motivo estão doentes. É esse mesmo Jesus que fala, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É esse mesmo Jesus que é a nossa referência, que temos que nos lembrar diariamente. Por isso quando eu falo da terapia do amor, cara, é muito mais para o palestrante, é verdade, eu preciso ver isso, porque em muitos momentos da minha vida, essas coisas somem. Somos seres perfectíveis, ainda não perfeitos, então a gente tem que lembrar que em Jesus a gente encontra a vida em abundância, não é uma vida curtinha, uma vida cercadinha, uma vida cheia de limites, não, é abundância, é mais do que a gente espera, isso é abundância. não peques mais para que te não suceda alguma coisa pior, então é um compromisso que devemos assumir de mantermos a nossa atenção, essa frase Jesus nos disse também num dia em que ele curou também aos sábados, ele curou um paralítico e ele falou para esse paralítico levanta pega a tua cama e anda e aí perguntaram porque era um sábado perguntaram para o paralítico como que você vai fazer isso você não pode agir você não pode fazer nada no sábado não, eu posso sim porque eu posso fazer por causa da autoridade daquele que me curou é essa autoridade que a gente está falando é uma autoridade atemporal é uma autoridade moral que rege as nossas vidas porque esse foi o exemplo que Deus nos enviou então a gente tem que lembrar disso porque em gratidão ao que Jesus faz por nós nós só vamos ter a cura real de nossas vidas se a gente não pecar mais temos que ter uma ação levantar pegar o colchão e andar e temos a coragem de sabermos que tem algo maior do que nós porque muitas vezes a gente se acha realmente está tudo nas nossas mãos as decisões das nossas vidas está tudo na nossa mão mas existe algo maior que preside tudo que é o nosso pai em agradecimento ao tudo que recebemos devemos ser fiéis na medida que fomos curados nos permanecermos então sem pecar é esse é o nosso objetivo para conseguir então essa cura total através dessa terapia do amor porque é dando que se recebe não é isso e aí a gente vai ler junto uma passagem teve uma vez que eu estava numa situação assim bem desafiadora na minha vida não sabia como agir com uma pessoa e aí eu recebi esse livrinho de uma amiga e eu resolvi então abrir nesse livrinho e ver se tinha alguma mensagem né que com certeza não ia ser aberta ao acaso porque esses momentos da terapia do amor também um deles desses passos é o que é a oração né a gente entrar em comunhão com essa providência com Deus com nosso pai que vai trazer o auxílio que necessitamos naquele momento e a oração dos recursos dessa terapia e ele e nessa nessa passagem que se chama compreenderais é um convite da gente se colocar no lugar do nosso companheiro pra gente poder compreender mas pra gente se colocar no lugar dele não simplesmente mecânico é olhar com aquele olhar de amor verdadeiro de entender exatamente o que que ele tá passando naquela situação né na oficina semana passada a gente tava falando sobre isso porque colocar a sandália do outro poxa tá doendo o pé dele mas no meu não tá que coisa ele pode tá com calo não é isso ele pode tá com uma ferida mas eu só tô olhando pro meu pezinho meu pé cobre sapetinho de cristal da cinderela por que que no dele não deu por que que tá machucando é olhar como o outro esse convite é o olhar como o outro tá na realidade que o outro está porque nós também precisamos desse olhar não é verdade quantas vezes nós precisamos desse amor desse olhar caridoso e aí ele fala se te colocares no lugar do companheiro cuja atitude e comportamento te pareçam estranhos compreenderás compreenderás o sofrimento que exteriorizou nas palavras com que te feriu impensadamente será que a gente já agiu assim impensadamente falamos alguma coisa que a gente se arrependa e o outro será que a gente permite que o outro possa também fazer a mesma coisa será que a gente entende que quando ele faz isso junto tá carregando um sofrimento será que a gente percebe isso ou a gente só olha pra gente se sente ofendido e aí não vê mais nada então o olhar no lugar do outro é perceber qual o sofrimento que tá ali por trás alguma coisa tá fazendo com que ele se desarmonize e que por acaso nós estamos ali por acaso não é uma palavra boa no espiritismo não mas enfim estávamos ali compreenderás a invigilância que o compeliu a sucessivas quedas morais Jesus convidou todos nós não é eu sorai e vigiai quando? sempre quantas vezes que a gente não faz isso? todo o tempo é difícil porque é difícil mas se é difícil pra gente é difícil pro outro afinal estamos todos inseridos neste planeta aqui que é o mundo de provas e expiações ainda então o outro também naquele momento ele opa foi invigilante então temos que compreender isso compreenderás quanto ele terá resistido antes de ceder a tentação então a gente está lá meu Deus do céu porque que ele cedeu a essa tentação será que ele resistiu a gente tende a rapidamente o que? julgar não resistiu nada não teve freio nenhum não se controlou nada a gente estava lá no lugar dele então quanto que essa pessoa pode ter resistido e a gente não se deu conta compreenderás o silêncio na tristeza que de hábito lhe cobre o semblante quantas vezes essas pessoas a gente até fica meio cansado e quer se afastar ai vem uma pessoa triste vem uma pessoa que vai ficar reclamando e ai a gente não entende que tem algo maior não é uma tristeza ali daquela hora que está te incomodando é algo maior e a pessoa as vezes silencia não consegue sair do seu mundinho qual é essa dificuldade que essa pessoa tem compreenderás o insulamento em que escolheu viver para fugir a própria realidade a realidade de cada um é tão pesada para cada um o que um hoje está passando para mim de repente nossa eu tiraria aquilo de letra ai amanhã eu estou passando por uma situação que aquele mesmo nossa o que você está passando tiraria de letra não é verdade a realidade é particular não é uma coisa de cada um porque se estamos em processos evolutivos de conhecimento aprendizado diferentes nós vamos perceber e reagir de formas diferentes compreenderás o gesto de intolerância e como conduziu a criminalidade ao crescer sim a proteção de um lar digno é difícil principalmente se alguma coisa aconteceu com a gente diretamente ou com um ser que nós amamos é muito difícil mas olhar o que o outro está passando quais forem as restrições daquela pessoa as dificuldades daquela pessoa é importante que a gente perceba isso compreenderás o desajuste com que tenta harmonizar-se sem que na maioria das vezes o consiga gente pela lei do progresso todos nós temos que nos aperfeiçoar é uma lei que rege a cada um de nós então pode ser que aquela tentativa de se harmonizar não esteja tão aparente mas existe esse movimento interno às vezes uns mais em outros menos mas é um processo também então a gente tem que aprender a respeitar e entender o outro nessa luta diária compreenderás e não te entregarás a julgamento afoito de qualquer natureza até porque se a gente perceber que esse outro olhar lá em cima poderia ser por exemplo Jesus Jesus olhando pra gente vendo da nossa capacidade da nossa falta de capacidade de resolvermos os nossos próprios equívocos as nossas próprias dificuldades Jesus iria nos condenar? não não é verdade? então todos nós somos ovelhas deste rebanho todos temos então essa obrigação de nos colocar no lugar do outro para que não nos entreguemos então a esse julgamento afoito Jesus também falou assim aquele a quem pouco se perdoa pouco ama aí podemos inserir disso assim aquele a quem muito se perdoa muito ama aí quando você vai ver isso nos estudos diversos existem duas correntes para essa frase por amar muito obteve o perdão porque foi perdoada amou muito então existem duas linhas de raciocínio de pensamento será que as duas estão certas? será que uma só está certa? vamos pensar um pouco? vamos falar primeiro do por amar muito obteve o perdão tem uma frase famosa de Pedro que diz assim o amor cobre uma multidão de pecados é verdade? então por amar muito obteve o perdão é claro que o arrependimento de uma ação ela não é simplesmente você se arrepender né? você tem que se arrepender não cair naquela coisa de ficar patinando errei 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 não fazer nada né? é o errar fazer um movimento de de passar por aquela situação para até poder compreender o que foi que nós ocasionamos ao outro e amarmos fazer tanto bem quanto mal fizemos então nesse sentido o amar muito é que cobre esses nossos dificuldades esses nossos erros né? a outra frase é porque foi perdoada amou muito teve num num um livrinho chamado Jesus o maior psicólogo que já existiu de Mark Baker que é um cristão psicólogo e que ele traz diversos casos para que a gente possa entender algumas passagens do Cristo passagens no próprio consultório dele é claro que tudo de uma forma bem didática né? não é para botar nomes nem nada e ele traz uma situação que exemplifica isso de uma menina que ela foi criada segundo os costumes mais tradicionais familiares uma menina que amava os seus pais uma menina que agradecia a educação que teve só que nessa família ela teve uma irmã que tinha deficiência mental e isso palavras dela fez com que os pais tivessem uma carga tanto financeira quanto emocional muito grande mas eles nunca reclamaram disso era uma completa renúncia em favor dessa filha e essa menina que foi procurar o terapeuta ela se encontrava numa situação em que ela amava muitos pais que ela sabia que os pais eram muitos bons mas ela se sentia ressentida porque os pais não conseguiram dar mais atenção a ela ela não se sentia ela se sentia culpada por ser normal ela não tinha coragem de dizer que ela sentia isso tudo porque como os pais nunca reclamaram do que eles faziam que eles passaram com aquela outra filha ela também não se sentia que ela podia fazer isso muitas vezes os pais se asentavam e ela tinha que tomar conta dessa irmã abrindo mão de outras atividades e ela se ressentia por isso mas ela não se perdoava por ter essa atitude como como que ela poderia querer que os pais dessem mais a ela com a irmã como era então ela começou a não conseguir se amar e não conseguir amar a outra pessoa e aí ela procurou então esse esse terapeuta em que ela começou a visualizar a entender o que que ela se passava porque até então eram coisas que ela não admitia e nem nem pensava em falar sobre isso até que ela começou então se desnudar se perceber o que estava acontecendo com ela percebendo que ela tinha sim esses pensamentos mas ela nunca desejou o mal para a irmã dela e aí ela começou então um processo então de auto perdão de entender que ela passou por aquilo ali ela tinha aqueles sentimentos que ela ainda ia aprender a se livrar desde não no sentido de jogar fora mas no sentido de transformar esses sentimentos e aí ela começou a se abrir a entender que era possível se amar que era possível amar o próximo então porque foi perdoada amou muito isso vale para nós mesmos vale para o outro quantas vezes a pessoa o outro não está nem percebendo que vai ser perdoado nem acredita que vai ser perdoado e é perdoado porque muitas vezes a pessoa também entra no processo de culpa aquele que causou o mal a alguém fica no processo de culpa e não espera que o outro vai o perdoar e quando se é perdoado é como se se libertasse totalmente dessas amarras e aprende então a se doar a amar e aí Leone Denis nos diz o seguinte o homem vive e importa lhe saber qual é a fonte qual é a causa qual é a lei da vida a opinião que ele tem sobre a causa sobre a lei do universo essa opinião quer ele queira ou não quer saiba ou não se reflete em seus atos em toda sua vida pública ou particular qual é essa nossa ligação com o Criador nós aqui estamos numa casa espírita se somos espíritas somos cristãos enxergamos o Criador como o nosso Pai o Pai que Jesus nos apresentou não o Pai do Velho Testamento mas um Pai amoroso e justo se nós então nos voltarmos a essa fonte nos tivermos essa referência isso tudo vai impactar em como que agimos com toda a criação divina se reconhecermos este poder acima de nós vamos então nos mergulhar neste amor divino mas quando nos achamos que nós somos a fonte de tudo que não tem mais nada ou que tudo não tem uma causa e um efeito somos apenas o acaso o que que eu vou me importar com meus atos e minhas atitudes agora tudo acaba então essa relação com o Pai determina o que que nós vamos agir como nós vamos agir então muitas vezes a gente está agindo equivocadamente então vamos voltar aqui vamos voltar para trás como é que a gente está se relacionando com o Pai a gente tem fé a gente entende que nós fomos criados para sermos coparticípicos dessa criação que temos responsabilidade em tudo em que nos envolvemos e que atuamos então se o agora aqui não está legal vamos voltar para trás vamos ver que fonte é essa então a terapia do amor alguns dos recursos o evangelho o evangelho não só é lido lido estudado compreendido e exemplificado trazer Jesus para as nossas vidas perdão o perdão é uma faculdade importantíssima dessa terapia como a gente viu para nós mesmo e para o outro liberta os dois liberta o ofensor e o ofendido temos que exercitar isso essa condição para que a gente possa se libertar e seguir adiante cumprir ao que viemos fazer aqui meditação autodescobrimento percebermos meditarmos quem somos como estamos nesse processo o que podemos fazer para nos transformarmos para conquistarmos a nossa meta de felicidade então requer sim um autodescobrimento uma parada uma saída desse dia a dia nos mergulharmos dentro de nós mesmos lembrando então dessa conexão com o alto a oração esse recurso é muito 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 importante orar e vigiar orar e vigiar vigiar e orar mantermos esse contato com aqueles espíritos que nós queremos que estejam ao nosso lado nos orientando por isso que a gente precisa de orar e vigiar orar é abrir a porta e o vigiar quem é que eu quero que deixe entrar aqui quem é que eu quero ouvir quem é que eu quero sentir a influência o problema é cinco minutos se eu de um pastor aqui americano que teve uma palestra dele culto que falam que eu falava exatamente sobre isso para a gente poder separar os problemas da nossa vida o que aquilo ali fez para mim são problemas que em cinco minutos passam quantos problemas que a gente tem na nossa vida que em cinco minutos passam tem uma historinha que a gente sempre conta aí que é de um senhor que estava num metrô e estava lendo um jornal e ele estava lendo um jornal e de repente veio uma criança e o jornal caiu no chão ele olhou assim olhou para o pai pegou o jornal voltou a ler daqui a pouco as crianças derrubam de novo e ele começou aquele processo de deixar o negócio crescendo na terceira avó ele vira para o pai e fala assim o senhor não está vendo seus filhos não o senhor não dá educação aí o pai sai daquele meio que estava meio tonto assim o senhor me desculpe acabamos de vir do hospital que a mãe deles acabou de falecer então são minutos na nossa vida que a gente dá uma dimensão tão grande e a gente não se coloca no lugar do outro e não entende o que está acontecendo e a gente carrega aquilo isso porque ele falou e se não tivesse falado ia sair daquilo ali com aquela né com aquela raiva com aquela coisa pesada dentro de si uma coisa tão banal vamos primeira coisa vamos definir quem são esses problemas os cinco minutos vamos deixar para o lado recebemos uma fechada no trânsito vamos deixar de lado uma pessoa lenta atrás na nossa frente sai de trás e vai né então esses cinco minutos vamos deixar de lado tolerância né aí volta sempre aquela coisa né como é que gostariam que agisse conosco então vamos ser tolerantes ao outro entendendo de novo aquela coisa do ser e do estar né e caridade né é o amor sendo posto em prática constantemente é essa é a nossa meta é buscar agir com caridade é perceber o outro como nosso irmão que tem os mesmos direitos que nós temos a felicidade então eu gostaria de fazer um convite para vocês nesse momento eu vou falar algumas coisas eu pediria que vocês então fossem ouvindo né e fossem fazendo pode ser então vamos lá queria que todo mundo ficasse bem relaxadinho nas cadeiras fechasse os olhinhos e vamos então começar a relaxar o nosso corpo físico relaxando também a nossa mente relaxando o nosso pescoço relaxando os nossos ombros soltando as nossas mãos soltando as nossas pernas sentindo o nosso pé a planta do nosso pé no chão bem confortável vamos nos lembrar de uma situação de um momento de perfeito equilíbrio de muita alegria de muita gratidão percebendo as nossas sensações desses instantes o que podemos aprender no passado e o que podemos aprender no presente com essas situações essas sensações e sobretudo sobre esses sentimentos e assim relaxados envolvidos sentindo a presença de nossos mentores vamos então lentamente abrir os nossos olhinhos podendo voltar todo mundo e graças a Deus vamos pensar um pouquinho essa situação foi um convite algumas pessoas puderam fazer tudo conseguiram fazer tudo outras pessoas podem ter sentido assim ah bobagem não vou fazer isso algumas pessoas que fizeram tudo se sentiram bem né e isso é a mesma coisa quando Jesus fala com a gente Jesus fala com a gente sempre num convite amoroso ele nos traz pra junto dele a gente através do nosso livre arbítrio a gente vai permitir que essa terapia nos envolva ou não a decisão sempre é nossa então Jesus fala pra gente se tiver de fé como um grão de mostarda direis a este monte passo daqui para colar e há de passar e tudo vos será possível fé é importantíssimo na terapia do amor é voltando aquilo é sentirmos que tem algo mais que podemos nos conectar com esse algo mais que a ligação de lá pra cá é contínua a nossa mão daqui pra lá é que depende de cada um a fé é preponderante nisso é de entendermos que nós não somos os super humanos que não precisamos do pai ou do nosso anjo da guarda ou de Jesus ou Santa Teresinha enfim precisamos de algo mais vós sois o sal da terra vós sois a luz do mundo Suzana trouxe isso na palestra dela e esse também é um convite de Jesus que tenhamos esta consciência teve num livro que é Vinícius Pegadas do Mestre que ele fala sobre essas duas passagens quando ele fala de sal nos lembra que o sal ele então é uma coisa que dá sabor é uma coisa que faz conservar então essa responsabilidade é nossa de dar sabor a vida de conservar a vida a responsabilidade é de cada um de nós porque ele disse vós sois o sal da terra precisamos ter fé para acreditar nisso desse potencial que nós temos que somos a luz do mundo que não podemos guardá-la para nós que temos que compartilhar porque num momento de escuridão nós gostaríamos que outro compartilhasse a sua luz conosco não é verdade? para podermos enxergar onde que vamos dar o próximo passo e um novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros e aí não foi só um convite é um mandamento amai-vos uns aos outros como eu vos amei ele ainda deu a referência basta que não é fácil é simples mas não é fácil é amar como Jesus amou né aí é um texto enorme mas eu vou trazer para vocês porque é um texto do Espírito da Verdade que no último no último conto da oficina a gente falou sobre um pouquinho sobre isso e de uma outra vez eu quis trazer isso e não quis porque eu me assustei com o tamanho da mensagem então como a gente abordou um pouco sobre isso na oficina achei que a gente devia compartilhar um pouco então no capítulo do Cristo Consolador tem a seguinte mensagem do Espírito de Verdade Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe apedem que lhe apedem movimento ação seu poder cobre a terra e por toda parte junto de cada lágrima colocou ele um bálsamo que consola conexão a abnegação e o devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo a sabedoria humana reside nessas duas palavras possam todos os espíritos sofredores quem são os espíritos sofredores? nós né? possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade em vez de clamarem contra suas dores contra os sofrimentos morais que neste mundo vos cabem em partilha tomai pois por divisa essas duas palavras devotamento e abnegação e sereis fortes porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a umidade vos impõem o sentimento o sentimento do dever cumprido vos dará repouso ao espírito e resignação o coração bate então melhor a alma se é serena e o corpo se forra aos desfalecimentos por isso que o corpo tanto menos forte se sente quanto mais profundamente golpeado é o espírito então devotamento e abnegação dedicação dedicação ao nosso próximo a uma causa a uma verdade a uma meta abnegação abnegação é renúncia é deixar sim de você ser prioridade e o outro ser prioridade quantas vezes que a gente consegue fazer isso poucas mas é um convite que devamos então começar a exercitar começar a praticar em coisas ainda pequenas porque muitas vezes quando a gente começa nas grandes a gente cobra né mas eu fiz isso por você isso não é abnegação Joana de Anjos nos diz que isso aí é cobrança mesmo né então vamos começar nas pequenininhas nas coisas que a gente já é capaz de fazer já somos capazes de fazer muita coisa só temos que ter o que? vontade né e aí o coração bate então melhor a alma se acerena o corpo se forra aos desfalecimentos é uma terapia é terapia do amor e aí essa voltando então com a conexão com o Criador essa é a saúde que estamos buscando mas muitas vezes a gente ainda olha o Criador o Pai como algo muito longe da gente né antes era aquele velhinho que ficava lá no céu né então aí depois veio o Espiritismo que trouxe pra gente o que é Deus pô mas o que é Deus ainda é uma coisa tudo né antes era uma coisa tão mais humana né uma mesma cena aquele velhinho lá assim que comandava tudo e que a gente não participava de nada agora mas ele é o que é Deus mas Deus é a sabedoria e aí ele nos enviou então Jesus esse doce esse olhar meico que nos envolve é através dele é através de Jesus é que podemos então estabelecer essa conexão com o Pai que assim seja o Pai que é o a o o e ou o Obrigado.